Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e hoje nós vamos falar de oratória, mas não é só oratória a arte de falar em público não, é oratória, os 10 erros mortais que eu, Gislene Esquerdo, já cometi ao falar em público para que você não cometa esses erros. E esse vídeo foi muito pedido no canal do YouTube, então você está aqui recebendo agora todo esse conteúdo. Eu confesso que assim, quando eu fui escrever o roteiro desse episódio, eu fiquei pensando, mas eu falo isso ou não falo? Falo ou não falo? Falarei, se prepare. E ó, eu falei que foi muito pedido, por quê? Porque a gente teve esse vídeo, esse episódio parte 1, depois a gente fez esse episódio parte 2 e se você não assistiu a nenhum desses conteúdos, eu vou colocar aqui na descrição deste nosso episódio o parte 1 e o parte 2. Agora, o que você vai ter aqui então são os 10 erros mortais que eu já cometi ao falar diante de um público para que, por favorzinho, você não cometa. E você que está aqui comigo neste canal do YouTube, seja super bem-vindo, aproveite, aqui tem mais de 1.100 episódios gratuitos, tem mais de 1.100 vídeos gratuitos para você se desenvolver. Aqui você tem psicologia aplicada à sua vida, vida pessoal, vida profissional, então aproveite. E se você é novo aqui, a primeira vez que você caiu de gaiato aqui nesse conteúdo, nesse episódio, aproveite. Nesse canal você aprende como controlar suas emoções, como melhorar sua comunicação, sua comunicação interna, você com você mesmo, sua comunicação interpessoal, na sua vida pessoal, com seus familiares, seus amigos, na sua vida profissional. Aqui você aprende como falar em público é mais do que oratória, é neuro-oratória, porque está ligado ao jeito do seu cérebro funcionar. Aqui você aprende como elevar sua autoconfiança, sua autoestima, melhorar sua carreira, melhorar seus relacionamentos. Você está no canal certo. Aqui é psicologia aplicada à sua vida, e mais do que psicologia também é neurociência aplicada à sua vida. Aproveite, clique em se inscrever, ative as notificações, e aqui na descrição desse episódio também eu vou colocar todas as outras redes sociais. Tem canal do YouTube, tem Instagram, Facebook, Podcast, LinkedIn, várias redes sociais, e o site Gisleino Esquerdo, onde você inclusive fica sabendo sobre os meus cursos, sobre as novidades. Eu vou deixar aqui na descrição desse episódio todos os links para você. Ah, e vou deixar também o link da nossa comunidade no Telegram. É um grupo gratuito, onde eu mando sempre conteúdo aí para o seu desenvolvimento também. O link do nosso Telegram UAU está aqui. Conteúdo de hoje, 10 erros mortais da oratória que eu já cometi. E se você tem acesso a esse conteúdo gratuito, é porque a UAU Desenvolvimento Humano é a empresa que está por trás de tudo isso daqui, e patrocina esse conteúdo de qualidade para você. Então já deixa aqui nos comentários, hashtag gratidão UAU. Eu selecionei 10 erros que eu já cometi, inclusive eu falei para você que teve o vídeo parte 1 e o vídeo parte 2, mas também teve uma live que eu falei sobre erros específicos ao dar palestras. Esse de verdade é um conteúdo surreal de UAU. O link também vou deixar aqui na descrição para você. Agora vamos lá, erro número 1. Ter ficado nervosa. Ah, ficar nervosa não é um erro. Na verdade é, mas o erro não foi só ter ficado nervosa não. Eu fiquei nervosa e a minha cola estava num papelzinho na minha mão. E conforme eu falava, imagina a cena, eu segurando um papelzinho e aquilo tremendo assim, parecia que eu estava me abanando de tão nervosa que eu estava. Todo mundo percebeu que eu estava nervosa, todo mundo percebeu que o papelzinho estava abanando. Aí eu tentava colocar o papelzinho na mesa assim para dar aquela esticada de olho para ver se eu conseguia ler, mas eu não enxergava a minha letra direito. Mas é assim, você vai levar papelzinho para você colar, você passa o papelzinho do bom. Se não, utilize de verdade os slides. Já já eu vou falar sobre slides também. Porque o slide é um roteiro, ele funciona como um roteiro. Mas não dependa dele. Porque se pifar e aí você não souber as coisas, ó, ferrou com tudo. Por que que esse é um erro, né? Eu demonstrei todo o meu nervosismo, eu demonstrei o meu despreparo. Eu tinha me preparado tecnicamente, eu tinha estudado o conteúdo, mas eu não tinha me preparado para aquele roteiro em si, para a ordem das ideias que eu tinha elencado. E pior, eu não havia me preparado emocionalmente. Falar diante de um público, sem treinar e sem se preparar tecnicamente, é sim um erro e eu sim já cometi esse erro. Óbvio família, uau, que esses erros eu não cometo mais hoje, eu não cometo mais nos últimos 10 anos, 15 anos, mas no começo eu cometi assim, tá? E eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Inclusive, foi cometer todos esses erros, ter todos os aprendizados, a bagagem que eu tenho ao falar em público por mais de 20 anos, e não só falada no palestra e treinamento, mas treinar outras pessoas para também darem palestra, para também darem treinamentos. Então, assim, são erros que eu estou contando, os que eu já cometi, mas assim, eu poderia fazer o livro dos 100 erros ao falar em público, mas eu não vou fazer esse livro, não. Já tirei da minha cabeça. Mas tá bom, tem um livro que eu fiz, Falar em Público do Medo, Autoconfiança, eu vou deixar o link aqui nesse episódio para você poder fazer o download. A versão digital, ela está gratuita. Clica nesse link, faz o download, aproveita todo esse conteúdo, porque vai super te ajudar a saber mais sobre o assunto e a lidar com as suas emoções na hora de falar em público. E um outro ponto que é importante, que eu estou escrevendo um outro livro, não sei se no dia que esse episódio for publicado, ele já vai estar pronto, mas é sobre palestras, uau! Segura! Se tiver pronto, eu já vou pôr o link aí, se não, fica de olho no site, gizleneskierdo barra livros, porque lá eu coloco todos os livros que eu já escrevi e os que virão pela frente, eu vou pôr lá também. Erro número 2, deixar as perguntas para o final. Sabe aquela típica apresentação onde a pessoa fala, 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 e no final ela abre para o debate, abre para as perguntas, isso é super comum, isso é um erro, eu expliquei sobre esse erro na live que eu falei sobre palestras, o link está aqui para você, já comentei sobre isso, mas por que é um erro, Gi? Porque assim, você fez a sua apresentação, introdução, uau, assunto central, elencou suas ideias, fez a conclusão, aí você abre para perguntas, aí tem um filho da mãe, todo mundo é filho da mãe, né? Mas é filho da mãe daquela pessoa que ela quer se aparecer e quer te derrubar. Então cuidado para não deixar a conclusão da sua apresentação na mão do público, eu já fiz isso, é um erro catastrófico, a conclusão tem que ser sua, você tem que fechar a sua apresentação com chave de ouro, cavejadas de diamante, aquela coisa assim, uau, zaça. Óbvio, dependendo do resultado que você quer alcançar, daquilo que você elegeu estrategicamente, você que me acompanha há mais tempo, você já sabe do método, mas, por favorzinho, não cometa o erro que eu mesma fiz de deixar as perguntas para o final, aí alguém faz uma pergunta que te ferra ou que você não sabe a responder direito ou que a pessoa é muito polêmica, enfim, pode acontecer N coisas. O final da conclusão da apresentação, aliás, a conclusão, o final da sua apresentação tem que ser seu e não do público. Erro número 3, reunião corporativa, celular, em cima da mesa. Ai, que feio, família, uau. Mas sim, eu já fiz isso. Sim, 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 eu já fiz isso, aquela reunião super importante, diretores, presidente, às vezes, da empresa reunida, e aquele celular em cima da mesa, e ainda no meu caso, isso aconteceu bem antes de eu trabalhar com as redes sociais, mas assim, sabe o WhatsApp, não para de pipocar, a rede social não para de pipocar, e aquilo fica toda hora, a tela acendendo, não sei o que, é péssimo. Eu, infelizmente, já cometi isso, eu via que dispersava a reunião, mas as pessoas ficavam olhando, ah, então tá, vira o celular com a tela para baixo, menos mal, tá, menos mal, mas o melhor mesmo, é você não levar o celular, não deixar, ou tá, levei o celular, mas deixa ele na sua bolsa, no silencioso, ou vamos imaginar, que sei lá, tem alguém da sua família hospitalizado, e ou você tá esperando, sei lá, sei, tá, tem algo importante para acontecer, avise antes da reunião, pessoal, olha, eu vou ter que deixar meu celular no vibro, porque, sei lá, minha mãe tá hospitalizada, meu pai tá com um problema, meu irmão, não sei o que, e se precisar, eu vou ter que me ausentar por alguns segundos, mas por favor, melhor coisa mesmo, é você não levar o celular, mais feio ainda, eu nunca cometi esse erro, mas eu já vi, eu participo de muitas reuniões corporativas, porque eu vou alinhar os treinamentos que eu dou para as empresas, enfim, aí tá lá, a pessoa participando com o notebook aberto, e ela não para de ficar teclando, é feio, é chato, é um erro, não faça, é sim um erro ao falar em público, e falar em público numa reunião, ué, é falar em público, você conhece alguém que já cometeu esse erro, você, seu vizinho, deixa o like aqui, um like de consolação pelos erros que eu já cometi até hoje, erro número 4, não ter conhecido o local, que eu fui falar em público antes do evento, conhecer o local é importantíssimo, hoje, por exemplo, no dia que eu tô gravando esse episódio para você, e eu estou gravando em pé, eu estou num piso que é de madeira, e eu estou de salto, um salto, que faz toque-toque, imagina se eu vou dar uma palestra num local que o piso é desse jeito, e eu estou com esse sapato, todo mundo vai olhar para o meu pé para eu fazer um toque-toque, e o objetivo não é esse, mas não foi isso que aconteceu comigo não, mas enfim, eu não conhecia o local, já fica uma dica aqui para você conhecer, olhar o piso e olhar o sapato, mas eu não fui conhecer o local, e aí eu cheguei lá, era um local aberto, eles montaram uma tenda assim, no meio de um campo da empresa, que estava lindo, estava maravilhoso, só que o data show, não tinha a potência necessária, para projetar numa claridade daquela, aí a apresentação era o que? Família Uau, toda com slides, cenas de filme, e eu pude usar? Não, cheguei lá e tive que improvisar bonito, 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 por quê? Porque era impossível utilizar o data show com tamanha claridade, então conheça o local onde você vai se apresentar em público, analise o piso, analise as cadeiras, o ar-condicionado, a luz, analise tudo que for estratégico para a sua apresentação, tudo, agora comenta aqui para mim, desses quatro erros que eu já falei até agora, quantos deles você já cometeu, comenta aqui que eu quero saber, e quais? Quero saber, comenta, erro número cinco, vícios de linguagem, quem nunca, quem nunca disse, tá daí, né, ok, entende, algum vício mais elaborado, faz sentido o que eu estou dizendo para você? O meu vício de linguagem era, né, tá, ok, e o pior, daí, quando eu ia contar uma história, daí fazia parte do meu repertório, ai que saco, foi muito, muito desafiador tirar o vício de linguagem, o jeito para tirar o vício de linguagem é, um, perceba que você tem o vício, dois, no lugar do vício, não fale aquela palavra e simplesmente, respire, porque quando a gente inspira, né, respirando corretamente, acabei de falar um né, mas um né só não é contado como vício de linguagem, quando a gente inspira, o ar entra, quando a gente fala, o ar sai, então esse é o único jeito de você se livrar do vício de linguagem, um, perceba que tem, dois, respire no lugar, treine, 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 treine só, qual é o vício de linguagem que você tem, né, ok, daí, entende, qual é, comenta aqui, todo mundo tem um vício de linguagem, comenta para mim, erro número 6, a escolha do visual, hoje para gravar esse episódio com você, não dá para ver, mas eu estou descalcezinhos, uma sandália de salto, e uma camiseta bem discreta, o que é a amarela neon, eu adoro essas cores, eu vou, ilumina assim, entendeu, às vezes você está com uma olheira meio acabada, mas a luz da camiseta reflete, óbvio, se fizer parte da sua paleta de cores, eu não sou especialista disso, chega de falar sobre esse assunto, mas enfim, escolha do visual, hoje eu estou com a macaca, né, continuando, a escolha do visual é muito importante, eu já cometi vários erros a respeito disso, vou te contar um deles, dois, vou te contar dois deles, fui dar uma palestra, um treinamento, numa empresa multinacional, no Rio de Janeiro, que eu já tinha ido lá várias vezes, e assim, cheguei lá, cheguei lá, o público estava, tudo com a roupa, com o uniforme da fábrica, e eu, saia, até o joelho preto, sapato de salto, e uma camisa, e uma camisa de uma marca bem famosa, de uma marca cara, então todo mundo olhava a marca e já, hum, da marca assim, né, gente, a minha roupa gerava conexão zero com o público, zero, 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 eu já tinha dado treinamento lá antes, mas a galera não saia direto da fábrica, para vir para o treinamento, e era muito raro dar treinamento para a galera da fábrica, muito, mas muito raro mesmo, mas nesse dia era, e a pessoa aqui, para não falar, a anta aqui, esqueceu de alinhar isso, e eu errei completamente no visual, o visual é uma das estratégias, para você gerar conexão com o público, se eu tivesse naquele treinamento, com o look, que eu estou hoje, calça jeans, não muito, porque a calça jeans, ela é rasgada, mas uma calça jeans clássica, uma sandália, que eu estou com um salto mais largo também, que também é confortável, e uma camiseta, eu ia estar o alzaça, mas aquela roupa era too much, era assim, demais para o ambiente, não gerou conexão, aí óbvio, eu tive que fazer outras coisas, para eu gerar conexão rápido com o público, outro erro que eu já cometi, eu fui palestrar, numa convenção corporativa, e era um palco bem grande, normalmente palco bem grande, ele é cheio daquelas caixinhas, sabe aquelas caixinhas, que ficam no chão assim, do palco, que aí você abre, tem uma tomadinha, entra, foi, tem uma tomadinha, entra não, tem uma tomadinha dentro, então, o palco era cheio disso, e eu palestrando com o que, um escarpão preto, linda, maravilhosa, não sei o que, uma calça social preta, show, o que o salto fez? Enroscou no buraquinho, daquela caixinha, e aí, ó, tentando sair ali, imagina a Sênior, tentando sair, e o salto preso, eu tive que falar, gente do céu, o salto enroscou aqui, no palco, na caixinha da tomada, conta para mim, o que você faria nessa situação? Você tentaria tirar o sapato, e continuaria de sapato, você largaria o sapato lá, e palestraria descalço, o que você faria nessa situação? Eu quero muito saber, comenta aqui, o que eu fiz? Eu palestrei descalça, tirei o sapato, e terminei a palestra inteirinha descalça, e depois, um participante foi lá, tirou o sapato para mim, e me entregou, me sentia cinderelela, assim, recebendo sapatinho, só que não, Ah, vou aproveitar, falar de look aqui, mais erros, olha só, a gente às vezes pensa, que falar de erros mortais, da oratória, está só ligada a comunicação, mas a sua comunicação, é muito, vai muito além, do que as suas palavras, do que você está falando ali, para o público em si, teve erros de, escolha do look, na verdade, não foi um erro, foi um acerto, mas eu lembrei aqui, vou falar para você, escolha do look, para programas de televisão, e, eu lembro que eu alinhei com a pessoa, qual era a cor do fundo, do cenário, né, do painel, do, do programa, a cor do painel, é toda preta e tal, então, não venha com roupa preta, beleza, aí, eu fui com uma calça preta, porque a calça preta podia, por quê? Porque o sofá era branco, então, beleza, é sempre importante, você pensar nesse contraste, eu vejo, erros assim, muito comuns, principalmente, em palestras de eventos, normalmente, os eventos, o palco, ele é mais escuro, mais puxado para o preto, para o azul, a pessoa vai do quê? De preto, sei lá, ela quer esmagrecer com a roupa, e péssimo, ela some, só fica a cabecinha dela assim, inclusive, tem um episódio, que eu falo sobre técnicas de neurooratória, se eu não estou ficando louca, porque é um episódio mais antigo, eu dou dicas sobre isso, vou por o link aqui, se não for esse vídeo, tudo bem, mas você assista, que vai valer a pena, inclusive, eu tenho certeza, que alguém que você conhece, já cometeu alguns desses erros também, e a gente pode ajudar essa pessoa, não é mesmo? Então, pega o link desse episódio, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, grupo do WhatsApp, manda para todo mundo, coloca lá o que você aprendeu, porque às vezes, a gente só manda o link, a pessoa não se interessa em assistir, mas se você coloca o link do vídeo, e um comentário do que você aprendeu, realmente indicando o episódio, aí a pessoa vai lá assistir, conferir o conteúdo, e eu conto com você, para ajudar esse conteúdo aqui, atingir mais e mais e mais pessoas, e você que compartilhou, também comente aqui, hashtag, eu compartilhei, porque eu quero fazer um agradecimento, especial a você, erro número 7, slides, sem graça, também, não é mesmo? Quem nunca cometeu esse erro, que atire a primeira pedra, ah, eu já cometi sim, aquele slide chato, sem graça nenhuma, fundão branco, aquela letra preta, que o próprio PowerPoint, muitas vezes, já te indica, sem utilizar nenhum dos recursos, para engrandecer, para deixar a sua apresentação, mais uau, e pior, ainda quando eu ia usar imagens, eu pegava qualquer imagem, aí a imagem vinha com uma resolução ruim, não é que você precisa usar, uma super resolução, poderosa, não, mas é assim, você tem que pensar, que na tela do seu computador, está de um tamanho, a hora que joga lá na parede, na tela do evento, fica muito maior, e às vezes desconfigura, fica parecendo aquele monte de quadradinho, sabe, assim, tudo pixelado, é feio, não faça isso, então, o que eu fazia aqui, eu cometi, slide fundão branco, aquelas imagens, qualquer uma, todas com uma, todas não, mas algumas com baixa resolução, ou pior, eu não sabia, gente, no começo eu não sabia disso, de verdade, eu não sabia que tinha banco de imagens, para você comprar, para mim que era só o Google, então, tinha umas imagens que tinha uma marca d'água, sabe, e eu achava que era daquele jeito, e eu descobri que a imagem era paga, olha que feio, além de eu não ter o direito de uso da imagem, eu usava a imagem errada, passando amadorismo, porque tinha aquela marca d'água horrorosa, na imagem que eu estava usando na palestra, feio, erro feio, tosco, outro erro que eu também já cometi nos slides, por favor, não cometa, muito texto, muito texto, entrando tudo chapado de uma única vez, sem colocar animação, que é quando você clica no passador de slides, inclusive uma dica, use o passador de slides, e teste antes, porque às vezes o evento é muito grande, de onde você vai falar, para onde está lá o passador de slides, ele não vai funcionar, testa antes, mas enfim, voltando aqui meu raciocínio, o que eu estava falando, ah tá, lembrei, muito texto, então, muito texto chapado de uma vez, se você não coloca animação no slide, que é onde você clica e o texto entra, clica e o texto entra, para você orquestrar o raciocínio do seu público, esse é um erro, por quê? Enquanto você está lá lendo a frase número 1, mas tem 3 frases no slide, o público está lendo a frase número 3, porque a gente lê mais rápido do que a gente fala em voz alta, e aí você cortou a conexão, e sim, eu já cometi esses erros, e sim, é por isso que eu falo para os meus alunos, não cometerem esses erros, e ensino como montar, inclusive slides, dentro do Efeito Al, que é uma formação que eu tenho, para quem quer dar palestras, treinamentos, enfim, tem um módulo que eu abro a minha tela, e mostro como eu monto os meus slides, mas eu já cometi esses erros, já confesso, inclusive, se você tiver alguma dúvida a respeito desse tema, deixa aqui abaixo nos comentários, quem sabe eu faço um episódio só sobre slides, erro número 8, montei os slides, não cometia mais os erros que eu contei para você no erro anterior, fui dar a palestra, cheguei lá, o que aconteceu? Esqueci o notebook, palmas para a Gislene, pensa, aí eu tinha um pendrive? Não, eu tinha salvo na nuvem? Não, eu tinha salvo nos ares? Não, eu não tinha salvo em lugar nenhum, não tinha nada, eu esqueci o notebook, ainda bem que eu liguei para o meu digníssimo, Oi amor, tudo bem? O que você está fazendo? você pode me socorrer, por favorzinho? É que eu esqueci o notebook em casa, estou aqui, todo mundo me olhando para eu dar a palestra, o Júnior Souza me socorreu várias vezes, faça um checklist do evento, tudo, inclusive o notebook, tudo, ter filtro de linha, extensão, passador de slides, tudo, coloque tudo no seu checklist, não confie na sua memória, de verdade, confie em mim, não confie na sua memória, falando nisso, confie em mim, sabe o que eu vou fazer? Tive uma ideia aqui agora, eu vou fazer um erro a mais, especificamente sobre treinamento corporativo, e vou mandar lá no grupo do Telegram, então o link está aí, clica, vem fazer parte do grupo do Telegram, que você vai ficar sabendo aí, qual é esse erro a mais aqui, que eu lembrei, que eu já cometi, especificamente dentro do ambiente corporativo, em um treinamento que eu dei, link está aí, vem para o Telegram, é grátis, é de grátis, erro número nove, slides, demais, conteúdo, demais, às vezes é melhor você falar menos, mas fazer com que o público deguste de verdade aquele conteúdo, entenda de verdade, do que você falar desembastadamente, porque você tem muito conteúdo para passar para as pessoas, ou você quer falar, para que as pessoas tenham acesso àquilo que você sabe, porque você estudou muitos anos, e você quer compartilhar aquilo com as pessoas, esse era o erro que eu tinha, eu tinha tanto conteúdo, eu queria tanto ajudar aquelas pessoas, que eu chunchava, sabe o que é chunchava? É colocar muito, eu chunchava conteúdo nas minhas apresentações, não é assim que faz uma apresentação uau, muitas vezes, menos é mais, erro número dez, lembra que eu falei para você que eu escrevi, que eu escrevi não, que eu esqueci o notebook, erro número dez é não fazer checklist, faça checklist de tudo, eu vou fazer uma dinâmica, eu vou utilizar material, eu vou dar quadros para as pessoas de presente, três quadros, eu vou levar o Wilson, a bola Wilson, que eu vou dar de presente para as pessoas, coloca tudo no checklist, eu vou fazer uma dinâmica, eu vou utilizar venda de olhos, coloque tudo, 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 pergunte inclusive, lembra quando eu falei sobre conhecer o local do evento, pergunte qual é a voltagem, isso mesmo, porque de repente, eu já aconteceu, ai meu Deus, eu e meus erros, já aconteceu comigo, eu levei uma caixa de som, porque no local que eu ia dar, a sala que eu ia dar, o treinamento não tinha, eu levei a minha, tinha uma caixinha furreba, eu queria um somzão potente, eu levei minha caixa de som, a hora que eu liguei, 220, queimei minha caixa, pior, era a primeira vez que eu estava usando a caixa, eu nem sabia que ela era bivolt, era só eu trocar um negocinho, era só eu ter perguntado antes, então assim ó, faça um checklist e coloque absolutamente tudo, erro que eu cometi, não ter feito o checklist, esqueci por exemplo o notebook, erro número 2, que eu cometi ligado a isso, não revisar o checklist, erro número 3, peça para outra pessoa revisar o checklist, porque as vezes, ela vai ter uma visão, que vai enxergar uma coisa, que você não enxergou, e isso também vale para enxergar erros em slides, as vezes tem erro de digitação, apesar que esse não é um erro mortal, inclusive você pode ir lá e corrigir na hora, se o público falar para você, vai lá e corrige na hora, tá, mas você pede para outra pessoa, verificar para você, ajuda muito ó, diminui as chances de você cometer qualquer erro, ah, um outro erro que eu cometi em relação a checklist, fiz todo o checklist do evento, passei para uma pessoa separar o material, montou a mala para mim, eu peguei a mala, fui viajar, muito, muito, muito longe, cheguei lá, abri a mala e, surpresa, não tinha tudo que eu havia pedido, verifique, verifique, antes de você fechar as malas e ir para o evento, delegou, verifica também, vale a pena verificar, 10 erros, eu coloquei alguns mais aqui no meio do nosso episódio de hoje, vou mandar o 11º lá na nossa comunidade do Telegram, quero saber quais erros você já cometeu, e quero saber se esse conteúdo agregou valor na sua vida, comente aí, hashtag valor, lembra que você pode deixar suas dúvidas, que eu volto aqui para responder para você, do mais, um beijo, e eu te vejo no próximo episódio, tchau! Tchau!